Estamos aqui com a Sessão de Jacaraí, essa praia linda por natureza. Nós estamos aqui mostrando o pia antes e depois. Tem promessa do prefeito de começar as obras, a restauração desse pia lindo. O momento está desgastado com o tempo, precisa ser restaurado. Desde quando ele foi inaugurado, ele continua sem obras. Mas o prefeito Capixaba, sua equipe da Secretaria de Turismo, desenvolvimento, seus eventos, está tudo envolvido nisso aí. Abandono total, mas isso aí já vem de governos passados, governos passados, né? Governo passado, que fez de lá pra cá, não teve reforma nenhuma, que é o estacionamento do Cais. Esse aqui é o estacionamento do Cais, é aquele que recebe o turista aqui, o estacionamento, com segurança, com tranquilidade. Se você quer segurança e cuidado com o seu veículo, nossas diferenciais são 21-95-33-9968, ou então 24-88-62-7072. E também se você quiser fazer outro contato, é www.estacionamento-locais.com.br. É, o nosso amigo Zequinha está na área aí, é Loi também, é Loi de Campo Grande, guerreiro, é... Isso aí, tá aí, ó. Segurança total, tu vai pra Ilha Grande, deixa aqui o carro, segurança total, 24 horas no ar. Mas também não poderia deixar de falar, mais uma vez, nosso querido prefeito, que eu sei que sair é um trabalho árduo, que o prefeito vai ter que fazer, não tem verbo, eu sei que a verba é curta, mas, na realidade, precisa ser feito, revisto isso aqui, né prefeito? Eu sei que é muitas obras que tem que ser feita, mas essa aqui, tá preocupando. Que essa água aqui vem da cachoeira, umas casas irregulares, beirando, tudo bem. Olha aqui, no passado, isso aqui era um, até peixe, até peixe vinha aqui pra essa água, vinha do mar e voltava, mas, infelizmente, se transformou uma língua negra aí, virou uma vala. E eu tenho certeza, prefeito, que com o apoio do governo estadual e federal, tu vai conseguir fazer essa obra. Quem sou eu? Estacionamento aqui, ó, dando todo apoio, com um acordo aqui, aqui, ó. Isso aqui, quem sou eu pra dizer, pra falar alguma coisa? Mas aqui a Secretaria de Turismo, com apoio do governo estadual, municipal do Rio, até o federal, claro que vai sair essa obra, eu tenho certeza que vai, que o governo federal e o estadual vai dar esse apoio, eu tenho certeza. Que essa língua, essa vala, tá chegando, naturalmente, entra aqui, passa aqui por baixo. Vamos acompanhar de onde sai essa vala? Olha só, olha o que acontece. Pra ter uma praia de sadia, vamos lá. Aí nós vamos entrando por aqui, ó, passa aqui por baixo, tá tranquilo, beleza? Mas o prefeito, eu sei que Mangaratiba tem outros problemas sérios, mas isso aqui é um problema que tem que ser resolvido. que sozinho, eu tenho certeza que fica difícil, mas com o apoio do governo estadual e federal, vai sair essa obra. Vamos ver pra onde sai isso aqui, ó. Passa aqui por baixo, entendeu? Ó, vamos ver. Passa aqui por baixo, sai aqui por baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aonde desemboca essa vala? Olha aqui. Também lá de cima tá vendo também água misturando com a sujeira. Olha aonde sai a vala. Então, na realidade, desemboca aqui, ó. Essa vala vem pra cá. Aonde ela encaixa? Na praia. Eu sei que no Rio de Janeiro tem aquelas estimulações, a emissária, aqui não tem condições, mas pode fazer aqui. Olha o espaço que tem. Pode ser feita aqui uma estação de tratamento, né? Estação de tratamento. E a Secretaria de Turismo, acompanhando de perto, né? Tem um posto avançado da Secretaria de Turismo. E deixa que... Vamos dar uma olhadinha aqui por baixo, ó. O esgoto tá céu aberto. Eu só tô aqui pra ajudar o prefeito Capixaba. Né? Porque é difícil, é muito grande. Se ele for... Ele é onisciente, não 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 é onisciente. Então, tem que ter esses problemas. Ó. Olha o esgoto onde vem. Essa é a vala negra. Esse esgoto vem daqui, ó. E sai aqui por baixo. Se observar bem, olha só. Olha aqui o mosquito. Aqui é esgoto. A céu aberto. Tá aqui, ó. Então, eu tenho certeza que o prefeito vai dar uma atenção especial. Prefeito, nós confirmo em vocês que você é da terra e conhece o que é o melhor pra Mangaratiba. Ele é o presidente da Câmara de Vereadores, Pedrinho, também, que é um guerreiro. Tem o pai de Pedrinho que administra tudo aqui na área, Conceição de Jacaraí. E ali, se você observar, o esgoto tá chegando ali, ó. Tá desinvocando ali o esgoto, ó. Valeu, é um recado que eu tô dando, Calivete Comunitário, os olhos da Prefeitura de Mangaratiba. Crítica construtiva. Prefeito, um abraço. Calivete Comunitário, arroba gmail.com